Nesse vídeo a gente vai comparar os Luma colo médio longo intenso e B com o Free Cup da Lergo Shop tamanho P porque eu estava me perguntando qual seria o Luma mais parecido com o Free Cup e eu fiquei na dúvida porque esse aqui é um pouco mais gordinho, mas ele é menor de comprimento menor de diâmetro esse aqui é mais magrinho do que o Free Cup, mais comprido porém o diâmetro bem parecido então a gente vai começar aqui pelo Luma B esse não é o B para colo alto, não é o intenso e esse aqui é o tamanho P e o Luma é ligeiramente mais comprido porém o Free Cup tem essa parte mais arredondada e o Luma tem essa parte mais pontudinha eu acho que o B é mais parecido com ele mesmo a borda tem basicamente o mesmo diâmetro o bem similar eu vou colocar os diâmetros oficiais aqui no vídeo a maleabilidade, acho que não tem dúvida nenhuma o Luma o Free Cup é muito, 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 muito mais molinho que os Luma tem nem dúvida o Luma colo médio longo intenso ele tem essa parte aqui mais gordinha até do que o Free Cup deixa eu botar esse aqui para o lado porém ele é um coletor em geral menorzinho a gente vê que o diâmetro também é menor uma similaridade que vocês podem ver são os furos o Free Cup também tem furos bem grandes e retos tem um pouquinho mais de borda do que o colo médio longo intenso então a gente vai ver a diferença de capacidade desses coletores agora quanto a maleabilidade o colo médio longo intenso também é mais rígido que o Free Cup tanto quanto o modelo B eles têm mais ou menos a mesma maleabilidade e a gente vai passar essa água de um para o outro e olha que legal, que engraçado eles têm a mesma capacidade o colo médio longo intenso e o Free Cup P tem mais ou menos a mesma capacidade e eu meio que já achava isso da prática, usando eles dois eu usei esse último mês os dois juntos no mesmo dia e eu tinha mesmo para mim que eles tinham mais ou menos a mesma capacidade que é a capacidade do Luma B mas acima dos furos o Luma B tá vendo a gente vê que a água tá aqui na borda então se a gente contar como eu coloquei abaixo dos furos nesses dois o colo médio longo intenso e o Free Cup P tem na verdade capacidade maior do que o Luma B apesar do Luma B parecer ser um coletor maior ele na verdade tem um pouquinho menos de capacidade que os outros dois vamos agora fazer o inverso porque eu fiquei curiosa de a gente colocar água no Luma B até os furos então a gente vê que fica um pouquinho sem e passar para esse confirmado tem mesmo um pouquinho menos de capacidade o Luma B menos capacidade que o Luma colo médio longo intenso e que o Free Cup P esses dois tem mais ou menos a mesma capacidade e o Luma B tem um pouquinho menos eu não sabia descobrir isso agora super interessante então tá aí a diferença entre o Free Cup P o Luma colo médio longo intenso e o Luma modelo B e o Luma C o Luma C o Luma C o Luma C